. Boas pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do UPR aqui no circuito de Braga. What? Zera Supra! Estamos neste momento num cartódromo internacional. E eu tenho aqui uma novidade para vocês. Pela primeira vez nós vamos poder ver aqui no canal um carro de drift. Acho que é um Supra. Estou aqui com o Diogo Correa, é verdade. Estamos aqui perante o campeão nacional de drift, é verdade. Nos representou e muito bem lá fora também. Depois não dá-me a falar aqui. Dá-me muito no ar-se mesmo. Diogo, basicamente o que é que vamos mostrar aqui à volta? Vamos mostrar como é que eu comecei com o projeto e um bocadinho do meu projeto e do que eu quero fazer para futuro. Tu já fazes drift há quanto tempo? É sim, faço drift há 10 anos. Há 10 anos? Exatamente. Comecei a fazer drift com 12 anos, com um mermão. Agora montei este projeto há 4 anos e no segundo ano de projeto já conseguimos ser campeões. Campeão nacional. Exatamente, campeão nacional. Eu até desconhecia que havia um campeonato nacional drift. Só quando vi o teu vídeo, foi muito falado, como toda a gente viu, nem? É que tu não percebis a realidade. Sim, o drift já está a aumentar em grande proporção em Portugal, felizmente. Ainda não está no nível que toda a gente quer, como é hoje. Mas estamos a aumentar o nível, já é bom, já é o terceiro campeonato. Vamos para o terceiro campeonato a sério, vamos assim dizer. E está tudo a correr bem, tem pernas para andar. Há pilotos, há carros, o nível está cada vez maior, tal como se vê. Exatamente. Qual é o carro, já agora? Já ouvi dizer aí umas coisas... É um BMW da Lio... E92, versão M3, com mecânica Mercedes. 4 cilindros, exatamente. Porquê? Porque eu sempre tivesse a mecânica, sempre quis explorar e então idealizei o motor que queria ao chassin que eu gostava. Exatamente. E aí Para os mais curiosos, quantos cabalos tem o cabo deste? 600 cavalos. 600 cavalos. Exatamente. Está com 810 Nm, binário também. Aqui o V2, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que o mais importante do drift é mesmo o binário. É o binário, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu até queria aumentar 200 cavalos este ano, estou a fazer nova mecânica para ele, mas além de tudo aumentar o binário, se a gente conseguir 100 cavalos, se a gente conseguir 100 cavalos e 200 binários é o ideal. É o ideal. Exato. E em termos pneus, é para esquecer, não é? Pneus é uma voltinha. Faz uma volta, faz uma volta troca. É, é assim, é o que é. Incrível, queres um GT86 aqui, ele não gasta muito. Sim, sim, menos queres de certeza. Vamos passar agora para a pista, estão os últimos preparativos para o carro e eu vou ter pela primeira vez a experiência de andar a bordo de um carro de drift. Ainda por cima com o campeão nacional de drift. Pessoal, vocês estão-nos a ver aí, eu não sei se conseguem ver o Diogo deste ângulo, mas ainda assim eu vou filmar aqui com esta câmara. Vamos lá dar uma voltinha aqui ao Cartódromo. Let's go! Vamos lá. Vamos confirmar como é que são os travousinhas antes da rancada para saber a sensibilidade do pneu. Vamos lá. 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 Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu quero que vocês deixem um grande apoio ao Diogo Correia. Visitem os links dele. Eu vou deixar aqui tudo para vocês poderem visitar, darem lá um apoio, porque Portugal não é só o futebol, malta. Portugal tem muito valor. Tem outras modalidades. E aí, se você gostar deste vídeo, eu vou deixar o futebol, malta, não é só o futebol, malta, não é só o futebol, malta, 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 Come on, way up. Tchau.